Olá pessoal, tudo bom com vocês? David Jr. no ar novamente, e hoje eu vou fazer o unboxing do Amiibo do Ken. Esse que é um dos meus personagens favoritos de Street Fighter de todos os tempos. Vamos lá! Bom pessoal, pra todo mundo que assistiu o unboxing do Amiibo do Squirtle, vou deixar o card aqui em cima se por acaso você não assistiu, e gostou, eu tô trazendo mais um review aqui de Amiibo, um unboxing junto com o review. Dessa vez do Ken, do Street Fighter, ele que é um lutador espelho, né? Do Ryu, dentro do jogo Super Smash Bros. Então voltando, então vamos lá. A caixa dele é bem próxima do que a gente viu com o Squirtle, né? Agora essa nova leva de Amiibos, elas têm uma caixa única que não é separada por região, Então, aqui em cima você não tem o Amiibo escrito em japonês, como em outras caixas. Tem aqui o nome do Ken, tanto em caracteres ocidentais como orientais, e Amiibo aqui na forma de escrever geral mundial, certo? Aqui Nintendo, aqui a gente tem, aqui em cima, a figura do Ken, como ela é usada... Deixa eu subir um pouco a câmera... Aqui a gente tem a figura do Ken, como ela é usada no jogo de Smash Bros. Aqui embaixo a figura... E aqui atrás nós temos aqui as plataformas da Nintendo, onde você pode usar esse Amiibo. A gente tem aqui o destaque para o Nintendo Switch, igualzinho qual foi o do Squirtle, o Nintendo 3DS. Eles tiraram o Wii U agora das embalagens dos novos Amiibos. Tem uma figura aqui promocional do Ken, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aqui uma figura promocional do Ken, aqui uma figura do Amiibo do Ken, tá vendo? E aqui o logo do Super Smash Bros, que é a coleção. Depois aqui todos os detalhes que são padrões em todos os Amiibos, certo? Compatibilidade, o selinho de contabilidade, aqui as informações de japonês, aqui a gente tem o código de barras, e aqui embaixo as especificações em japonês, junto com o QR Code para comprovar a autenticidade do produto, certo? Então vamos lá para o que interessa, vamos abrir esse Ken. Ah, uma novidade, ó, o blister agora... O blister agora, aqui na... Aqui, pelo menos no Squirtle não estava assim. Eu não sei qual foi a onda que veio o do Ken, qual foi a wave de lançamento, mas aqui, ó, o blister, ele está preso. Dá para ver aqui. O blister, ele está preso, tá vendo? Pela embalagem. Então, geralmente a gente conseguia tirar ele de boa a hora que abrir aqui. E agora não está tanto... Aí, eu rasgou, tá vendo? O blister agora tem um... Tem uma abinha aqui. Tem uma abinha aqui para ficar preso, para dificultar que as pessoas... Provavelmente para dificultar que as pessoas abram a embalagem, manipulem o Amiibo, coloquem de novo e revendam. Bom, então temos aqui o Amiibo do Ken. Aí, muito bom. Vamos lá, o Shed do blister. Uh, de cara já vi uma coisa que eu gostei muito. Bom, então vamos lá. Esse é o Ken. As feições... É interessante ver como as feições dos personagens... Dos Amiibos novos que estão sendo lançados, São extremamente mais detalhadas do que a dos primeiros. Olha o rosto do Ken. Como ele é bem detalhado. Como dá para você ver a diferença no tom dos olhos dele. Não é só uma impressão de tinta solta, né? Você tem aqui nos olhos os detalhes. O detalhe do olhar da íris, da pálpebra, tudo. Olhando no geral dele, ele está em uma pose de provocação do inimigo. Que é a pose que eles usaram no jogo do Smash. Para simbolizar ele, está vendo? Com a roupa clássica. Até porque se ele é um lutador espelho do Ryu, o ideal seja que eles usam a roupa clássica. O que eu gostei muito, que eu falei aqui, que eu olhei e já gostei, é essa sombra que eles aplicaram aqui no uniforme do Ken. Está vendo? Se você não depende da sombra natural para fazer esse sombreamento, ele já vem aqui na roupa. E o que pode ser considerado também como umas manchas, né? Umas manchas por ele ter lutado. Lutado o Karate e ter manchado a roupa. Está vendo? Ela não é totalmente uniforme. Ela não é um vermelho chapado. Ela é toda gradiente e o que dá uma realidade muito maior para a figura. Se você passar a mão, cara, que legal isso aqui. A roupa está toda texturizada. Como se fosse uma malha mesmo. A nível de comparação, deixa eu pegar aqui o Ryu. Como os dois usam um kimono, em tese era para ambas as materiais serem desse jeito, né? Mas o do Ryu, ele é mais liso. Apesar do Ryu também ter o sombreamento, ó. Como se estivesse meio sujo. Como se ele já tivesse lutado. Igual, parecido aqui com o Ken. Dá para notar bem aqui, próximo do peito deles. A textura da roupa do Ken, ela é bem maior. Como se você estivesse vendo todo o costurado da roupa do Ryu já é liso. Pode ser também, eu não cheguei a prestar atenção tanto nisso. Eu vou até pegar a embalagem do Ryu para ter certeza. Aqui, ó. Cheguei a guardar a embalagem do Ryu para comparar a textura da roupa do Ryu com a do Ken. No jogo. Tá vendo? A do Ken, ela tem esses detalhes aqui. Dá para você ver a costura nas roupas dele, tá vendo? E a do Ryu, se você prestar bem atenção, apesar desse jogo ser do outro... Do outro Smash Bros, ela tem também uma textura de roupa, de costurado, tá vendo? Como a roupa do Ryu é mais rasgada, o Ryu não tem roupa... Não tem um personagem mais simples, ele não tem como ficar trocando de kimono o tempo todo, ela é mais rasgada. A do Ken já é mais bonitona, ele deve ter um monte de kimono na casa dele. A do Ryu poderia até mais ser texturizada do que a do Ken. Mas optaram por fazer ela sem textura. Também porque esse Ryu, ele foi produzido muitos anos antes. Que é uns 3 anos antes. O Ryu é de... 2016. Esse aqui do Ken foi feito em 2019. São 3 anos de diferença. A tecnologia que eles aplicam nos amiibos nesses anos, acaba sendo bem significativo na hora do acabamento final. Então, se você pegar um amiibo que foi feito lá em 2014, 2015, 2016, você vai notar uma boa evolução de toda a finalização do personagem, né? Bom, então é isso daí. Esse é o amiibo do Ken. Um destaque maravilhoso aqui pra textura da roupa. Até o cabelo tá sombreado, ó. Muito legal. Como o cabelo dele é claro, dá pra ver bem esse tipo de sombra. Bom, então esse é o Ken. Um amiibo que se junta aí com a duplinha Ryu pra formar o set do Street Fighter do Smash Bros. Pode se juntar também ao Mega Man pra fazer um set dos personagens da Capcom do Smash Bros. Deixa eu colocar o Ken no meio, afinal ele é o nosso review de hoje. Mais um review, mais um amiibo maravilhoso aí lançado pela Nintendo na coleção dos amiibos. Mais uma vez, o único ponto negativo é esse acrílico que é colocado nos pés deles pra segurarem, né? A gente entende que é pra dar mais equilíbrio e tudo mais, até porque ficou bem legal os pés do Ken. Igual foi do Ryu, né? Quase saindo aqui da plataforma. Praticamente fora, ó. Que é um detalhe bem legal, porque pela pose do Ken, pra ficar na mesma proporção que o Ryu. E de resto, o personagem tá perfeito. Mais uma figura acertada aí na coleção pra todos os colecionadores. Nintendo de parabéns. E que venham mais personagens de Street Fighter pro Smash Bros, né? Eu adoro aí ver a Chun-Li. Ela que foi a primeira lutadora dos jogos de videogame, num jogo de luta. Seria uma personagem perfeita aí pro Smash Bros. Quem sabe ela vem pro DLC. Comenta aqui embaixo se você acha que mais personagens do Street Fighter devem entrar para o Smash Bros. Comenta se você gostou desse review, se você quer mais reviews de Amiibos aqui no canal. E é isso aí, gente. Compartilha, curta o vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!